Basicamente o que queria dizer, e o Mr. Paulo Turra já vem aqui a falar sobre as incidências do jogo, mas queria dizer que lamentamos, e quando se fala de verdade esportiva e se fala do VAR, lamentamos que no final do jogo existe um lance claro de penalti na área do Casa Pia, que admitimos que o árbitro de João Pinheiro não tenha visto, admitimos que não o tenha visto, mas é inadmissível como é que o VAR, com tantas câmaras, tão atento em relação ao jogo, não chama o árbitro para assinar a penalti, por isso estamos obviamente indignados e lutamos sempre pela verdade esportiva e a verdade do futebol, e achamos que é importante salientar esse momento, porque acabou por desvirtuar o resultado final. Eu acredito que nós fizemos uma partida, um jogo convincente, onde nós sabíamos do poderio do adversário, vale ressaltar que esse Casa Pia aí é uma das equipes menos batidas no campeonato, sofreram apenas quatro gols, e dentro daquilo que nós trabalhamos durante a semana, porque nós nos preocupamos muito com a questão da bola, de nós com a bola, do Vitória com a bola, muitas dessas jogadas aconteceram. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti, que nós trabalhamos muito com o Mendes, que está jogando pelo lado, para ir por dentro e essa bola entrar para ele. Muitas aconteceram com ele, muitas aconteceram quando o Nuno também entrou, muitas aconteceram para o André Silva, então assim, eu nesse momento tenho que valorizar muito isso. E tivemos oportunidades, poderíamos ser mais efetivos no momento do último passe, do penúltimo passe, mas dentro do que? Dentro desse momento psicológico que tu está falando, nós profissionais que estamos trabalhando no Vitória, nós temos que estar preparados e estamos nesse momento para situações como essa. Trabalhamos muito durante a semana, tanto no lado técnico, tático, como também de conversas, e pronto. E hoje tivemos um jogo onde fomos dominantes, tivemos 56% de posse de bola, tivemos oportunidades, tivemos nove cantos a nosso favor. E esse processo que está sendo construído para que o Vitória tenha uma identidade de um futebol mais direto, um futebol mais ofensivo, eu acredito que hoje ficou mais uma prova disso. Dificilmente o adversário saiu jogando, porque nós pressionamos a saída dele, e é essa vitória que eu, como treinador, quero, é essa vitória que nós estamos formatando. E como eu já falei na situação anterior, muitas vezes é na dor que a gente evolui. E é disso aí, hoje eu só tenho que parabenizar todos os meus atletas que estiveram em campo, a todos os adeptos também, agradecer os adeptos que aqui estiveram, e já pensar no próximo adversário. O Casapia teve uma bola no poste, nós tivemos três ou quatro finalizações para fora, então uma bola no poste, uma finalização para fora, a bola foi para o poste, nós tivemos, parece que foram 16 finalizações, o Casapia teve 14 finalizações. É um time que está há três anos com o mesmo treinador, que tem uma base do elenco que está permanecendo, e eu tenho que valorizar aquilo que eu falei. Hoje nós, após vindo de três resultados menos bons, negativos, hoje nós tivemos a resiliência de saber jogar esse jogo, sermos inteligentes, transferirmos do dia, da semana de treinos para o jogo, e a questão do gol é um detalhe. Essa questão do gol, eu tenho certeza que nós continuando trabalhando da maneira que nós estamos trabalhando, os jogadores entendendo, compreendendo e tentando, e fazendo isso para dentro de campo, eu tenho certeza que a questão do gol, ou dos gols com mais frequência, vai acontecer. Nada se constrói de cima para baixo, sempre de baixo para cima, e é assim que nós estamos trabalhando no Vitória.